Já vai sentando o dedo no like pessoal, senta o dedo no like, meus amigos e minhas amigas do YouTube. Pessoal, beleza? Hoje, 25 de julho de 2023, aqui na B da Via Express aqui, meu filho, o povo, meu filho, está trabalhando a todo vapor. Olha só, escavadeira hidráulica fazendo os cortes e acabou de encher o caminhão de terra. Aí o caminhão, o caminhão foi embora, meu filho. Rapaziada aqui varrendo, isso aqui é uma via. Eles estão fazendo os trabalhos aqui adicionando uma via, top demais. Aqui em cima, a rapaziada está aguando, olha lá, aguando a grama. Top demais, meu. Parabéns o povo aí, que são bons de serviço. E estão trabalhando aqui, trabalhando bonito, olha só. Top demais, mano. A escavadeira ali, olha. Sensacional. Olha o poste aí, meu filho, olha. Daqui a pouco você bate o poste aí, olha. Está você abaixando sozinho aí, olha. Top demais, rapaz. Daqui a pouquinho, essa via vai estar prontinha. Daqui a pouquinho. Porque a rapaziada, a rapaziada. A rapaziada está focada com os trabalhos aqui, meu filho. Top demais aqui, olha. Até o encarregado aqui está pegando a enxada lá. Vamos jogar lá, vamos jogar lá bem pertinho, bem pertinho mesmo. Olha ali. Olha o encarregado aí. Agarrou na enxada ali, meu filho. Para agilizar os trabalhos aqui. Porque o povo, ah, o povo. O povo está com pressa, meu filho. Eles querem liberar isso aqui o mais rápido possível. A rampa, no jeito aqui, olha. Só falta mesmo o povo. Olha, já colocaram. A gente fala que falta só o povo colocar o concreto. Não, meu filho. Eles já colocaram o concreto aqui, olha. Já colocaram o concreto. Top demais, rapaz. Sensacional. Porque hoje de manhã, eles não tinham colocado. Olha só que top. Por isso que eu falo com vocês que o povo aqui é bom de serviço. Aí vocês não acreditam. Está achando que eu estou puxando o saco do povo. Não, isso é bom mesmo. Aqui eu estou andando no carrinho. É uma via, uma faixa adicional. Top demais, não? Ó. Aqui na... O acesso cadeirante. No concreto. Top demais, rapaz. Sensacional. Agora vamos descer aqui, ó. Ficou um pouquinho mais alto aqui. Para evitar qualquer tipo de fadiga. E vamos derivando de lado. Ó. Aqui na faixa adicional. Está na bica corrida. Está vendo? Daqui a pouquinho, você coloca o asfalto. Vou chegar lá, vou chegar lá bem pertinho. Bem pertinho mesmo. Ó. Rapaziada aqui, ó. Preparando. Olha lá. Ali eles cortam a tela. Olha lá. Do lado de lá. Está vendo? É o local exato. Onde eles fazem a medição da tela e cortam ela. Compra ela inteira, grandona. E chega aqui e corta elas. Top demais, rapaz. Aqui em cima, o povo. Trabalhando aqui a todo vapor. Porque aqui é o seguinte. O próximo passo agora. É finalizar essa parte aqui, ó. Aqui, ó. Olha que está um rapazinho trabalhando aqui. Trabalhando bonita lá. Vamos derivar de lado aqui, ó. Olha ele aí, ó. Top demais, meu filho. Olha lá. Encaixando ali direitinho. Batendo e tal. Que trem toda lá. Maravilha. Isso aqui é mais uma frente de trabalho, meu filho. Uma nova frente de trabalho, ó. Sensacional. Achou que eu estava pertinho, né? Só achou, né? Só pensou. Estou longe. Mas muito longe. Pelo ritmo aqui, ó. Esse pedacinho aqui, eles vão liberar ele rapidinho, rapidinho. Pelo ritmo aqui. Vai embora, meu filho. Rápido. Aqui em cima. O polvo. Colocaram o concreto também e finalizaram aqui, ó. Sensacional, rapaz. Olha só. Aqui, ó. Está vendo? Está no jeito aqui, rapaz. É, rapaziada. Eles deram uma acelerada na obra aqui agora, meu filho. Mas acelerou assim, ó. Com toda a força do mundo. Ó. Aqui na escada. O rapazinho. Fazendo escavação aqui, ó. Tem uma tela aqui em cima, na rampa. E o rapazinho aqui, ó. Top demais, rapaz. Olha só. Aqui, ó. Daqui a pouquinho, meu filho. Essa escada vai estar prontinha. Daqui a pouquinho. Porque o polvo também está focado nela aqui, ó. Quer bem dizer, falta 20 dias. Passa muito rápido. Se não der uma acelerada na obra, ah, meu Deus do céu. Vai se enrolar todo. Até o dia 15, ah. E agora, pelo ritmo aqui. Que eu estou vendo. Na minha visão. Realmente, eles aceleraram aqui bastante a obra. Parabéns. É isso mesmo. Dá moleza, não, filho. Como diz o ditado, não dá sopa pro azar, não. É melhor terminar antes do que terminar em cima da hora. E aqui em cima, o polvo focado também, ali, ó. Olha lá. As em solda e tal, que trem toda lá. E eu? Ah, eu. Finalizar meu vídeo aqui, meu filho. Que é um vídeo de oito minutinhos. Então é isso aí, pessoal. Inscreva-se em nosso canal. Deixa seu like. Comente. Compartilha. E desejar o meu muito obrigado. E até o próximo vídeo, meus amigos. E minhas amigas do YouTube. Um abraço, pessoal. Fica com Deus todo mundo. E eu, meu filho, ah, eu. Finalizar meu vídeo aqui, né? Abraço a todos. E ali segue o povo ali, ó.